Chegou a hora do Faça Parte. A nossa equipe acompanhou uma copa de tênis em cadeira de rodas. A competição foi aqui na capital mineira e reuniu grandes talentos e promessas da modalidade. Enche a tela aí, Tim. Vamos ver o Faça Parte com o Thiago Elton, vai! Uma raquete e bolinhas pra lá e pra cá. Agilidade, mão na roda e muita garra pra vencer. É isso que move os atletas que disputam a quarta edição da Copa Butija Wheelchair Tênis Cup, um dos principais eventos de tênis em cadeiras de rodas do Brasil. E o Faça Parte veio acompanhar as etapas finais da competição. A Amerikol é uma atleta nível seleção brasileira na modalidade. Ela nasceu com má formação na perna esquerda e usa prótese pra caminhar. Mas quando senta na cadeira pra jogar, a moça dá um show. Eu tiro a minha prótese, tenho a cadeira com duas rodas grandes e três pequenininhas, né? Eu preciso da cadeira e da raquete, uma quadra e bolinha. E o adversário, né? E o adversário. Amerikol Duval, tenista paralímpica. Ela está há sete anos nas quadras. Já começou a colher os frutos do trabalho e segue cheia de sonhos. Eu já joguei dois mundiais, dois, três, três mundiais. E a minha meta é jogar o Parapan do ano que vem e ir para a Olimpíada. Ainda é um caminho muito longo. Amerikol com uma toque? Com uma toque. E nesse torneio, a Ana, que é paraplégica, encarou a Amerikol de igual pra igual. E não deixou a adversária passar fácil em um jogo bem disputado. Mas o clima de competição fica só dentro das quadras. Do lado de fora, prevalecem o respeito, a admiração, a amizade entre as duas. As minhas metas como para-atleta é chegar numa Paralimpíada e estar do lado da Amerikol, que é minha parceira não só de treino, mas é minha parceira de dupla também. E a gente se entrosa muito, a gente se dá muito certo dentro de quadra. Então, a minha meta é essa. Vai chegar lá? Com certeza, se Deus quiser. A Ana Cláudia Caldeira é tenista paralímpica. Essa Copa é organizada pelo Léo Butija, treinador e entusiasta da inclusão por meio do tênis em cadeira de rodas. Foi com o apoio dele que surgiram os principais nomes da modalidade, como o gigante Daniel Rodrigues, primeiro do ranking nacional e que está entre os 20 melhores do mundo. Essa Copa foi projetada para dar todo o suporte e condições de jogo que os atletas merecem. É uma competição muito importante no calendário da modalidade. É um torneio internacional que participa do circuito Uniqlo ITF de tênis, conta ponto para o ranking mundial. Então, ou seja, nessa semana agora estão acontecendo torneios em cinco países diferentes. Torneios do tamanho do nosso ou maiores? O nosso distribui 3 mil dólares em premiação e uma pontuação equivalente à premiação que ele distribui. Então, isso aqui soma muito para o ranking dos jogadores. Esse é o Léo Butija, treinador e organizador do evento. A Copa também serve para descobrir novos talentos. Exemplo disso é o Juscelio, que veio de Santa Catarina e encheu os olhos do professor Butija. O rapaz já tem proposta para treinar com a equipe aqui de BH. Eu recebi o convite dele nessa semana. Está sendo meio difícil, né? Tem minha família toda lá no sul, mas vou tentar encarar aí. Juscelio Torquato, estudante e atleta. O jovem, que está prestes a completar 18 anos, tem uma diferença de quase 10 centímetros de uma perna para a outra. Juscelio é uma das grandes promessas para o futuro do tênis paralímpico brasileiro. O que mais chama a atenção é a força que cada atleta carrega dentro de si. Cada um com sua história de vida, com seus desafios e suas vitórias. Gente que trabalha duro e luta pelo reconhecimento, sem perder o foco em seus objetivos. É que a gente precisaria de ter mais espaço nos clubes, né? Os grandes clubes de Belo Horizonte não abrem as portas para o esporte paralímpico. Fazem esporte de base, fazem alto rendimento em todas as modalidades, mas esquece um pouco do esporte paralímpico. Se tem uma coisa que nós aprendemos aqui no Faça Parte, é que o esporte tem um grande poder de transformação social na vida da pessoa com alguma deficiência. É por isso que nós valorizamos esse tipo de iniciativa. E o serviço da inclusão não pode parar. Eu sou Tiago Elton. Faça parte você também. Sensacional, né? Estou aqui ao vivo com o Tiago Elton. Quantos talentos, hein, Tiago? Boa tarde. Seja bem-vindo ao Balanço Geral, querido. Boa tarde, Sr. Garcia. É o que eu falo, né? A inclusão através do esporte, ela tem um poder de transformação que é violento. Os talentos que a gente vê aqui em Belo Horizonte hoje são referências para o Brasil inteiro. E o mais legal é, mais uma vez, a nossa capital sendo o polo do paradisporto nacional. Veio gente do Brasil inteiro para cá e aqui saem grandes talentos. Os maiores atletas do tênis em cadeiras de rodas são daqui de Minas, né? São esperanças de medalha, inclusive em Tóquio, 2020. E, Garcia, a gente continua sempre levantando essa bandeira do paradisporto porque falta apoio demais, né? A gente questiona por que não tem investimento dos grandes clubes abrindo portas aí para o pessoal do paradisporto, né? Até o futebol americano, agora Minas Gerais está dando força. Por que não? As modalidades de paradisporto. Então tem que valorizar. A gente manda assim um abraço para o pessoal que treina lá no Botija Tênis. São profissionais, atletas sérios e pode ter certeza. O mundo vai ouvir falar em mais tenistas em cadeiras de rodas que vão sair daqui de Belo Horizonte, viu? O Thiago, um amputado pode jogar também, obrigatoriamente, na cadeira de rodas, não é isso? Sim, o tênis em cadeira de rodas é uma modalidade que é para ser praticada na cadeira de rodas. Então, seja paraplégico ou seja um amputado ou igual o Juscelio, que tem uma diferença de uma perna para outra, tem que sentar na cadeira. A única modalidade que tem diferença, Garcia, é o quad tênis em cadeira de rodas, né? Que seria um tênis para tetraplégico. Sim. Pessoas que têm uma lesão mais alta, como a minha, por exemplo, e aí jogam na cadeira motorizada. Então é uma modalidade criada à parte, né? Mas seria legal que o tênis pensasse em fragmentar. Porque ali o paraplégico, por exemplo, ele fica meio que em desvantagem funcional dependendo do atleta, né? É verdade. Thiagão, some não, viu? Não vou sumir não, Garcia. Estarei de férias a partir da próxima quarta, né? O Garciazinho veio cumprimentar a gente ali também, tá vendo? Não é? Mas você é fera. Essa prestação de serviço que a gente faz aqui no Balão Geral, você já tem noção, né? Do tanto que atinge e do tanto que é bom para todo mundo. E Garcia, falando em prestação de serviço, vou deixar um convite para o pessoal lá no meu Instagram, arroba Thiago Elton Oficial. Na próxima sexta-feira, 27, às 7h30 da noite, vai ter uma live, minha e do Davi César, que não tem os braços e nem as pernas. 5 coisas que não se deve nunca fazer com cadeirante, tá? Dia 27, no Instagram, bem humorado, prestando serviço para a galera também. Boas férias. O Thiago deixou a matéria gravada, a gente vai comandar aqui o quadro, ele vai me passar informação no WhatsApp, mas as matérias estão prontas, não é isso? Tudo pronto, só matéria top, porque eu faço a parte e não brinco em serviço. Show de bola, vai com Deus, meu querido. Bom descanso, tá? Bom descanso, tá?